Música Este é o Dia de Campo na TV, um programa que coloca você em sintonia com os avanços da pesquisa agropecuária feita pela Embrapa e seus parceiros. Agora você vai saber como a cana-de-açúcar misturada com ureia está sendo utilizada com sucesso por pecuaristas do estado do Rio de Janeiro na alimentação de vacas leiteiras. Acompanhe! Música A cana-de-açúcar é uma planta utilizada para diversas finalidades, sendo a produção de açúcar e etanol a atividade predominante na economia nacional. Música Numa parceria entre a empresa de pesquisa agropecuária do estado do Rio de Janeiro, Pesagro Rio, produtores locais e Secretaria Municipal de Agricultura, propriedades rurais do município do Carmo vem recebendo novas mudas de cana-de-açúcar com finalidade forrageira, para a substituição das antigas variedades. Isso irá permitir a instalação de novas lavouras com variedades mais precoces, mais ricas em açúcar, maior produção agrícola e melhor digestibilidade para os animais. A Pesagro Rio vem executando o projeto de instalação de unidades de produção UP de cana-forrageira em várias regiões do estado do Rio de Janeiro. A adesão do sítio Bom Jardim ao processo de certificação como livre de brucellose e tuberculose, teve como bônus a instalação de uma UP na propriedade, assim como também recebeu assistência veterinária para melhoramento genético e sanitário do rebanho. Nós estamos aqui na primeira propriedade do estado do Rio de Janeiro certificada como livre de brucellose e tuberculose. Isso foi conseguido através de um projeto de pesquisa da Pesagro Rio, na qual nós seguimos todas as normas do Ministério da Agricultura. Como essas doenças são zoonoses, se for encontrada na propriedade, o animal tem que ser sacrificado. E o programa não contempla nenhum tipo de compensação para esses proprietários que perderam seus animais. Então, a Pesagro, para conseguir a adesão desses agricultores, está fornecendo a cana-forrageira, a plantação da cana-forrageira, está fornecendo genética através de disseminação artificial e sanidade através de vacinação de bezerra, juntamente com a Secretaria de Agricultura do Carmo, gratuitamente para todo o município. Então, com esse tripé, que nós estamos falando agora de sanidade, nutrição, genética, o que foi conseguido? Maior renda para o produtor, maior produção leiteira e maior segurança alimentar para o consumidor. A cana-de-açúcar com ureia vem sendo utilizada na região como alternativa a alimentar para bovinos de leite durante a época seca, período em que há escassez de pasto. Além de suprir a necessidade alimentar dos animais, ela também favorece o número de partos, o que eleva a produção de leite, aumentando a renda dos produtores. Escolher a variedade de cana-forrageira adequada é fundamental. A RB 739-735 é uma das cultivares que vem sendo recomendadas pelos pesquisadores da PESAGRO para a região serrana do estado, por se adaptar melhor em áreas acidentadas. Com a substituição do canavial por mudas selecionadas, os resultados positivos já podem ser observados nos primeiros testes realizados no sítio Bom Jardim. Nos períodos passados aqui, a seca provada, a seca vem prolongada, tinha menos cana, vem falecer animal, e agora com mais quantidade de cana, com essa cana nova surgindo aqui, vem melhorando para a gente. Acho que vai ter menos problema na seca para a gente. As vantagens dessa cana aqui, servida para a gente aqui, é a maciez dela, ter o de açúcar, a menos palha nela, não corta o funcionário, a maciez para picar na cana, e creio que vai aumentar a produção de leite aqui, as facilidades que ela vem dando a gente aqui. E na segunda reportagem, saiba quais são as recomendações técnicas para o preparo do solo na hora de plantar a cana de açúcar. Confira! Por ser mais econômico, o plantio em sulcos é o método mais recomendado para a preparação do solo. Alguns produtores que têm restrições em função da topografia do terreno para o plantio em sulcos podem recorrer ao sistema de plantio em covas, devendo receber a orientação de um técnico. No plantio da cana de açúcar, a adubação é feita de acordo com as análises de solo, podendo ser utilizado o adubo químico ou orgânico. Na colheita, o corte da cana deve ser feito rente ao solo, utilizando-se um facão ou uma ferramenta cortante adequada. Uma das preocupações que nós temos tido é procurar trabalhar a cana de açúcar numa área de boa preservação ambiental, de tal forma que o solo seja bem preparado e bem preservado, visando não só o aumento da produtividade, mas também tendo uma produtividade sustentável. A medição do teor de sacarose é outra prática que o produtor deve observar antes da colheita da cana de açúcar. Para isso, é utilizado o aparelho chamado refratômetro de mão ou refratômetro de campo. O índice de maturação ideal para o fornecimento ao gado é de 0,85 a 1,00. Depois de retirada, a cana é recolhida e levada até o triturador, onde será transformada em pequenos pedaços, misturados com ureia e servida aos animais. A preparação da ureia para misturar a cana de açúcar não pode ser feita por produtores que não conheçam essa técnica. Um zootecnista ou um veterinário deve ser consultado. O uso indevido dessa prática pode trazer graves intoxicações para os animais. As primeiras observações mostram que após a trituração, a variedade tradicional e a RB 739 e 735 apresentaram características diferentes. Na comparação, a RB 739 e 735 mostrou-se com mais caldo em relação à massa verde, o que significa mais açúcar. Dessa forma, o alimento torna-se mais atrativo para os animais, o que vai garantir ao produtor ganhos no desempenho de seu rebanho. E para mais informações sobre este assunto, entre em contato com a Pesagro na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro. O telefone é código de área 21 e o número 3607-5005. Por e-mail, o endereço é pesagro.rj.gov.br E na internet, o endereço eletrônico é www.pesagro.rj.gov.br Dia de Campo na TV fica por aqui, mas a gente volta a se encontrar com mais tecnologias da Embrapa para você. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho